A gente deslocou já com o caminhão de combate a incêndio, juntamente com a nossa ambulância, unidade de resgate, por ter informação que havia duas vítimas, sendo uma delas estava encarcerada nas ferragens. Ao chegar no local, as vítimas já haviam sido atendidas pela rota do oeste, já estavam sendo encaminhadas pela rota na ambulância deles para Nova Mutum. Então, da parte do corpo de bombeiros ficou o combate ao incêndio dos caminhões, os dois caminhões já estavam em chamas, a gente conseguiu salvar uma parte da carreta, que ainda não tinha pegado fogo, e fazer isolamento local e o combate a incêndio. Com essa chuva redobra a tensão, a pista fica mais escorregadia, já agora pela manhã foram três ou quatro acidentes que a gente registrou na BR, então a visibilidade ainda não está boa, por causa das queimadas, a gente consegue ver muita fumaça ainda, isso dificulta dirigir aqui nesse trecho, então a gente pede a máxima de atenção para evitar os acidentes. Tchau. 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 Tchau.